A terceira tendência que Jesus trouxe pra mim e pra você foi que é com a morte que se produz vida. Foi a terceira tendência de Jesus Cristo. Só são tendências impactantes, viu gente? Jesus Cristo, ele foi fundo. Ele realmente penetrou no coração das pessoas e trouxe mudança de mente, mudança de vida. Pra muitos. E essa tendência da morte que produz vida é que a gente precisa entender que devemos sacrificar a nós mesmas. Ele deixou exemplo. Ele morreu por mim e por você. Ele sacrificou a própria vida dele, vamos dizer assim, sem necessidade, sem pecado nenhum. Ele não tinha pecado nenhum. E mesmo assim, ele se submeteu àquela situação. Deus deixou que seu filho viesse ao mundo pra passar por tudo isso. E quantas vezes a gente não quer se desapegar das coisas aqui da terra. A gente não quer abrir mão do nosso estilo de vida. Pra acoplar, colocar perto de nós o estilo de vida de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que aquele que perder a vida, por amor de mim, ganha lá. E a gente precisa a cada dia ter isso bem forte no nosso coração e na nossa mente. Que a morte aqui nesse mundo é a nossa ressurreição. A nossa morte aqui, você mortificar a sua carne, você mortificar as suas vontades, você mortificar aquelas áreas da tua vida que tem te distanciado do propósito de Deus, do plano de Deus. É vida pra você. O mundo, ele não entende isso. As pessoas, a grande maioria não entende que a morte é vida. Que você matar o seu eu é vida. Mas nós precisamos refletir sobre isso. Precisamos entender que a morte hoje é aqui. Que você abre mão daquilo que tem te prendido. Você abre mão da prostituição, das drogas. Você abre mão de um consumismo. Você abre mão de um mau comportamento. Você abre mão de uma vida ativista. Você abre mão de tantas coisas que você pode nesse momento imaginar ou pensar. É você ter vida. Sabe? É você estar fazendo a vontade do Senhor. E quando a gente faz isso, a gente gera vida a nossa vida. Amém? Então, a terceira tendência que Jesus Cristo deixou pra cada um de nós foi isso. Que a morte produz vida. É você estar fazendo a vontade do Senhor. 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 É você estar fazendo a vontade do Senhor.